A cidade de Piuí será a sede do terceiro salão regional do turismo. O anúncio foi feito pelo prefeito Deco de Melo na sexta-feira, 31 de maio, em companhia dos dirigentes do Circuito Turístico Nascentes da Gerais e Canastra, o vice-presidente Luiz Carlos e o gestor Kleiber Silveira. Serão três dias de evento, de 26 a 28 de setembro, na Praça da Matriz. O evento faz parte das ações da prefeitura de Piuí em tornar o município num polo logístico do turismo na região, visando gerar renda, emprego e novos negócios na cidade. É o que explica o prefeito Deco de Melo. Piuí, como sendo o portal da sede da Canastra do Lago de Fornes, fica num ponto muito estratégico para que isso aconteça. Para Piuí é muito bom que a gente está trabalhando aí nesse, alavancando o turismo em nossa cidade. Então, isso aí vai ser um dos pontos para a gente divulgar o nosso município, divulgar a nossa culinária, os nossos barzinhos, os nossos hotéis, os nossos restaurantes. Enfim, tudo que para agradar o turista. Então, esse seminário que vai acontecer em setembro, dia 26, 27 e 28, mais uma ferramenta que nós estamos usando aqui para alavancar o turismo na nossa cidade. 18 municípios da região do Lago de Fornes e Serra da Canastra fazem parte do circuito turístico Nascentes da Gerais e Canastra. Cada um deles terá um estande para divulgar serviços, atrativos, cultura, gastronomia, ou seja, o que a cidade tem de melhor para oferecer aos turistas. O gestor do circuito turístico, o turismólogo Cleiber Silveira, espera um público de cerca de 10 mil visitantes. Ele ressalta que este evento, em específico, destaca os municípios e seus atrativos. Estamos aí hoje oficializando o projeto do terceiro salão regional de turismo Nascentes da Gerais e Canastra, que Piuí foi contemplado para receber e executar a feira. Então, Edgar, nada mais é do que uma grande oportunidade, uma grande mostra dos produtos dos nossos 18 municípios associados. Cada cidade terá seu estande, trazendo a sua gastronomia, a sua cultura, o seu artesanato, os seus atrativos, para apresentar tanto ao público local quanto aos turistas que visitarem a região na data do dia 26 a 28 de setembro de 2019. Decorrente das edições anteriores, que foram realizadas em 2015 e 2017, esperamos aí nos três dias de evento, 10 mil pessoas. Para o vice-presidente do circuito, o empresário Luiz Carlos, o salão de turismo será uma ótima oportunidade para estabelecer contatos e fomentar os negócios turísticos na região. Então, Piuí é uma cidade que está aqui para receber esse pessoal, para mostrar que, como eu já falei, ela é um elo entre a Canastra e a parte do lago, que são os lagos que estão dentro do circuito. E tem muitas agências que estão aqui também visitando o local e querendo novos produtos, eles querem novos destinos, então eles vêm buscar, então eles vão trocar a experiência e vão também trocar os contatos para poder fazer e tornar isso um produto turístico. Jornal da Onda Jornal da Onda